Música Pessoal, olha o resultado desse ser humano Começou aqui há um mês e pouquinho atrás com 89 quilos Hoje com 84 Perdendo de gordura, 7.4 quilos de gordura pura E o mais difícil de tudo, ganhando massa muscular Conseguiu ainda melhorar o perfil de massa muscular Graças ao treinador Paulão, que eu vou marcar aqui o Instagram Olha a carinha da figura aqui, parece o Cacá E hoje com 84 quilos de peso Mas ele já sabe que peso não importa Começou também com uma gordura visceral de 141 Hoje 104, quase no nível preventivo Lembra que essa gordura aqui que aumenta o risco de ter câncer Doença cardíaca e etc Aí Laurinha, olha quem chegou aqui Seu Dani Com menos 4 quilos de gordura Em quanto tempo, Dani? 30 dias 30 dias Menos 6 quilos de gordura Que também perdeu um pouquinho de líquido Ou seja O bicho tá focadíssimo Mas agora a gente vai pra novas metas E novos objetivos Pessoal, perguntei aqui pro Igor Se ele responde os pacientes no final de semana Pra quem não sabe, Igor é esse ser humano aqui Vulgo agente dos pacientes Ou Eufêmio do eufemismo secretário O que você respondeu, Igor? Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto